Música Bem vindos ao Joystick A gente vai falar assim O resto do Episódio Vai não me enganar bem Opa, eu acho que isso Fica cagada DROGA Pera, bem assim ó Brilha, brilha ali... Vai abrir a rica Os pretos não deixa Não tem padrão São dois instituições Ali no final, fica sem padrão é ficou mesmo no início também tava isso é muito já sou x eu tô morrendo com x meia rapaz não tem como fugir faz cada um atacar um que vai mais rápido você vai acessar o Halsey não fala mais comigo o Halsey perdeu o dedo ué o Halsey é um bravo guerreiro a barra é laranja, é o Pepe não, o Pepe é pra você usar magia a magia é pra jogar fora da partida é o que a gente usa até agora que caralhos o Leonardo são esses fala com eles é medo? não nós é nós não somos como os aqueles bichos lá senhorita sociedade não, senhor sociedade eu sou inteligente para eu acho que não é importante pode pular o tempo vai, fala um coisa não precisa vai que é um problema, vai que ir obrigado, senhor obrigado, senhor você não falou com o bicho aparece sons você vai ter um tempo ruim não, o Lancer quer ler, poxa ele merece toda a atenção possível vocês, garotos e garotas seria melhor se vocês se virassem enquanto podem o que? Lancer, agora não é hora não, o que que é isso dessa vez? eu estou avisando vocês calma algo extremamente perigoso estar à frente algo realmente conveniente eu sei eu não posso ir pra casa eu não posso ir pra casa eu não vou poder ir pra casa então eu estou com tanto medo então ele não é filho do o que que é isso? agora não, o Lancer SANS! ah, tá ah, ei, carinha SANS é, eu ia amar muito e aí, vai dar repousa eu tô lendo você tá rindo muito porque é o SANS e aí, por que você não o que que ele vai fazer? daqui vem? não não vem meu nome? ah, bem, normalmente é isso que ele tá comendo banana não, porra ele é o rei ah, não ah, não primeiro bosse? ele ficou gigante o que é isso? hoje eu saio que é bosse agora ele é a chupinha? ele, ele ele também nas pernas musculares ele apenas bate nas pessoas até a morte eu acho e o Lancer ajuda é um vagabundo mesmo aí vem vai, mata com tudo mata com tudo não, não é bosse o fundo de bosse é diferente o bicho tá pulando aqui Jason, você vai matar o Halsey Halsey tá lá, o rico ajudando mais dane-se todos os personagens o único que me preocupa é o Halsey não, o melhor é a Cris não, Halsey o protagonista eu acho que você não pode atacar ele eu tenho que mandar ele embora é falou que... o meu poder vai ser gerocido acho que eu mando embora é o segundo ali, é o segundo é o segundo o que? você avisou ele mas ele parece não impedir e ela continua batendo eu me empeci mesmo desce sobe vai ter que atacar até a mão é verdade o que a Rond se balança furiosamente não é, eu acho que não adianta deve estar indo embora morreu para de tentar, não vai dar certo tá, usa a magia no próximo essa aqui já morreu morreu aberta tá, quando você não leva dano tá bom, passa e fica acho que é magia aqui acho que é parabéns isso é item 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 que é isso? eu não consigo ler ah tá, poupar do lado não, não tem como você poupar escudo ai que poupa ele se... o Roshin morreu? não, ele se... quando ele se defendeu ele se... o inimigo não se... ih, não tá dando certo ela tá... ela tá negressiva tem que ficar na taxa de raiva dele como é que você salva disso? salva tem que ficar aí embaixo quando ele puliu você passa para o outro lado acalma, volta, 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 volta atuar aí 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 bom e com o outro já se ataca o Bajo matou o bicho com o outro pera, ele... usa item ele ficou louco é isso a coroa dele se desencaixou acho que ele ficou mais fraco olha só, ele ficou louco usa item ok, oh é isso se a gente tirar a coroa dele ele pode se botar um pequeno cara sujo ajuda a gente a fazer ele se balançar tá é, essa... quando eu acabar com esse cara no chancho ah, tem uma mão que eu deixo do lado lado aí dip bowl dip bowl dip bowl viu? todo mundo usa as coisas coisas do Santos ah, tá bom é... se reverenciar tá, dois mortos ele se rever... ah, não sei se é a coroa dele morreu ah morreu morreu Jefferson morre ao vivo duas vezes seguindo não dá pra usar vocês estão usando as pernas dele é verdade ele tá usando as pernas Flávio não não é, é... é heel print do lado não não é melhor eu matar ele não dá eu decoljo, eu sou um milk e o Chris aí vai, aperta é não tem como reviver a Chris, coitada coitada ele vai revivendo aos poucos me escuro agora é impossível não é impossível quebrou quebrou não tentei confirmado eu sou a mesma dimensão parece que você não alcançou um final sei lá você vai tentar de novo? não não e essa foi a série galera acabou eu não sei então futuro eu já sei é só você ficar usando aquele negócio quebrou vários pokémon tem que ser muito cala a boca lancer não, mentira vai lancer se você segurar A e B vai mais rápido os dois são mais rápidos a gente sabe disso você falou que não joga mais oi, ei carinha bicho agora já nós estamos ao vivo ao vivo ai eu to com doura a perna era isso que a gente deu não segura o ai e aperta o B ô diga só fiz isso aqui ó rapidão é mais rápido não é não cala a boca uma bolinha é quando você liga o Super Nintendo então quer dizer que o olha isso por que que o lance não ajuda ele tava parado eu fico bolado que deu o lance porque deu o cara mal que que eu faço? mato? act deep bowl deep bowl você errou você se reverenciar só que errou esse desde o início a gente tava fazendo isso mas eu morri feio é porque tem que fazer mais vezes aperta no ar ele também corre mais rápido? acho que não no coração ali é não, deve ter que correr deixa e ela vai e mata e ela ataca eu vi um diante de viagem que a perra dele tá muito ansculosa dá dá pra dizer é só quando ele pula as pernas dele só que o Ralzinho levantando a coroa tava vinte por cento e agora? deep bowl de novo acho que eu tinha usado o outro sem querer rock and roll ele tenta reverenciar também aham sim, só que ele faz tudo errado pobre diabo as pernas ele não tem o braço Ralsei vai morrer é usa item? usa item? usa item? aham não, não, usa no... acho que não vai dar mas vai mas você vê a coroa onde tá escrito aqui tá em vinte por cento né tinha aparecido ela tem amarelo há de matar hacker é ótimo boss esse tá assim é o ultimo como assim ultimo? você falou é o ultimo boss bom é muito bom esse boss ele falou ultimo né ele falou ultimo que ultimo? Suzy para de atacar você to fazendo ele mais forte pôr na cara dela de Malini por que ela não vai matar ele assim? é mais fácil não é mesmo? e o lance vai morrer aqui ó, 60% o lance vai morrer o... ah, Halsei não ouse xingar o melhor personagem posso item mas como é que... ah não, é no outro né calma calma da Ked? mas é, vai recuperar nela tem que recuperar no lance Halsei eu confundo você pode escolher pode? aham volta aqui o que que eu... da Ked? a Ked a Ked e o Halsei sei lá nada não tem nada defende-se defende-se ah que fofo ele vira o cobertor ele vira ele vira a pele dele os órgãos dele para de... ela é burra deixa ela em paz eu fui pra cima do bicho boa agora valeu com as pernas dele não é porque eu fui errado acho que só mais um já acaba e o cara vai lá cê tá atacando foi sem querer foi sem querer foi sem querer foi sem querer olha que erro para com isso não tem graça não tem não fazer essa piada até ele morre pernas, pernas boas pernas não apareceu agora apareceu eu sou burro é, provavelmente o segundo caiu quando ele fica em pé cai não cai quando ele tá pulando agora mata saiu de cena saiu de cena ele batendo palma você viu isso? eles batem palma quando o bicho sai é muito boa saiu de cena boa noite tchau nós conseguimos? não agora ele age uou vocês palhaços são realmente heróis vocês salvaram os próximos 20 minutos da minha vida ele é o rei? é que não ri? sei lá é, é isso foi bem legal ele tá me carando muito Suzy eu não quero não quero ser grosso com as suas contribuições mas 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 não mas vai tomar no cu mas vai tomar no cu do nada eles estão lá pra serem aterrorizadas é, ela está certa e antes disso você comeu uma pessoa, você comeu o bolo de uma pessoa inocente ah, o cara aqui tava reclamando do bolo é, ela passou na nossa frente bolos também são meus inimigos giz também não, giz é amigo dela, ela tá comendo ela também com meu bolo mas o bolo não é dela como que ela pode comer giz, gente? ela parece que você é bom, não parece? olha pra mim e fala na minha cara fala, fala não é bom giz não é bom giz você não consegue não, olha pra mim eu consigo saber quando você tá rindo eu não consigo te olhar olha não consigo te olhar giz não é bom, Rodrigo você é louco você tá louco você não é bom você é louco no próximo episódio de Jai Six nós comeremos giz não, teremos a confirmação de que giz é giz é bom ou não?